Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar quais são as posições possíveis entre dois planos quando a gente estiver no R3. Então se você quer aprender em detalhes e como resolver exercícios desse tipo de problema, fica comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta! Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então olha só, vamos aqui direto ao ponto. Quando a gente tem dois planos no R3, a gente tem três posições possíveis. Ou eles são coincidentes, ou eles são paralelos, ou eles são concorrentes, tá bom? Então vamos começar focando aqui nesses dois casos aqui que eu coloquei desse lado, que justamente eles têm algo em comum. Então o que é que eles têm em comum? Quando os planos são coincidentes, o que é que acontece? Os vetores n1 e n2, que é o vetor normal ao plano π1 do n2, o vetor normal ao plano π2, eles têm a mesma direção. E aí quando eu tenho dois vetores que têm a mesma direção, eles são ld, né? Então exatamente. Então a gente tem aqui, ó, que n1 e n2 são ld. Beleza? Então quando eu tenho que os planos são coincidentes, n1 e n2 são ld. Só que se a gente observar, quando eu tenho planos paralelos, né, ó, eles estão com a mesma direção, então os vetores n1 e n2 também têm a mesma direção. Então aqui também eu tenho que n1 e n2 são ld. Ou seja, nesses dois casos aqui que os planos são coincidentes ou paralelos, os vetores normais, eles são ld. Aí você pode perguntar, sim, professor, mas como é que eu vou diferenciar na hora que forem dadas as equações do plano e pedir para a gente dar a posição relativa entre eles? Bem, aí observe o seguinte, que quando eles são coincidentes, todo ponto que está no plano π1, pelo desenho não parece, né, mas é claro que isso aqui tem uma extensão, mas todo ponto que está em π1 também vai estar em π2. Então a gente escolheria um ponto em π1 e mostraria se ele estava em π2. Se isso acontecer, então eles vão ser ld, tá bom? Agora, se eu pegar um ponto aqui em π1 e quando eu for testar na equação do π2 ele não atender, então é porque os planos são paralelos, tá bom? Isso é a maneira clássica, a maneira canônica da gente mostrar esse tipo de resultado. Mas eu vou mostrar aqui na hora dos exercícios uma forma diferente para a gente poder visualizar e resolver esse problema aqui sem necessitar estar pegando um ponto aqui e um ponto ali, tá bom? Então fica aí até o final que eu vou mostrar como é que a gente faz dessa outra maneira. Então, eu vou pegar os vetores normais. Se eles forem ld, eu já sei que dá um desses dois casos, ou são coincidentes ou são paralelos. Se tiver interseção, são coincidentes. Se não tiver, são paralelos. E aí o terceiro caso é justamente o caso em que eles são concorrentes. Eu desenhei aqui, os planos estão perpendiculares, mas isso não é obrigatório, né? Eles podem estar inclinados, né? Em uma direção oblíqua, tá certo? O que importa aqui, na verdade, é que os vetores normais aos planos, eles vão ser li, tá? São li, tá? E aí, nesse caso, né, inclusive a gente já viu na parte de equações da reta, que a interseção entre dois planos gera pra gente uma reta, né? Que eu coloquei aqui em vermelho pra colocar em destaque. Inclusive, já pra gente relembrar, porque é o que acontece em geral nos exercícios, pede o seguinte, quando os vetores, quando os planos se intersectarem, determinar, né, a reta e a interseção. Aqui é o vetor diretor da reta, que a gente encontra justamente como sendo o produto vetorial entre os vetores normais ao plano, tá? Porque essa reta tanto tá no plano N1, como tá no plano N2. Então, se ela tá nos dois planos, então qualquer vetor que esteja no plano, ele é perpendicular aos vetores normais. E qual é o vetor que é perpendicular a dois outros vetores? É justamente o produto vetorial, né? A gente já aprendeu, beleza? Então, nesse caso aqui que é concorrente, a gente tem que os vetores normais são LI, o vetor diretor da reta é dado pelo produto vetorial, e depois basta a gente encontrar um ponto na interseção, que a gente também vai ver nos exemplos logo a seguir, tá bom? Então, pra ficar mais claro isso aqui, vamos para os exemplos, vamos para os exercícios, pra vocês verem como é bem simples isso aqui. Antes da gente ir para os exercícios, pessoal, só para vocês entenderem qual vai ser a logística quando a gente estiver resolvendo. Olha só. Digamos que nesses dois casos aqui, eu tenho que os planos são paralelos. Se eles são paralelos, quer dizer o seguinte, que os vetores normais deles é o mesmo, você pode considerar o mesmo. Aí eu estou aqui com a equação do plano π1, isso aqui igual a um D1. Tá? Aqui a equação do plano π2 igual a um D2. O que quer dizer esse D1 e esse D2 na equação do plano, né? Ele quer dizer o seguinte, que dada a direção de um vetor, ou seja, que é essa direção aqui que eu estou considerando, digamos que eu estou considerando, essa é a direção normal desses dois planos, né? Que eu desenhei aqui. O D1 e o D2 estão dizendo o seguinte, a partir de um momento que eu determinei ali um sistema de coordenadas, o plano π1 vai estar na altura D1 e o plano π2 vai estar na altura D2. É isso que quer dizer aqui esse D1 e D2, né? Que aparece aqui na equação do plano. E aí justamente, ó, quando eu tenho aqui igual e aqui diferente, então os planos são paralelos. Agora, se eu tiver as duas equações iguais, é porque justamente eles são coincidentes. Tá bom? Então essa vai ser a lógica que a gente vai usar na hora dos exercícios. E mais uma coisa é o ângulo formado entre dois planos. O ângulo vai ser dado pelo ângulo formado entre os vetores normais. O detalhezinho aqui é o seguinte, é que quando a gente for fazer o ângulo entre os planos, a gente vai considerar aqui o módulo, tá bom? Porque quando a gente aprendeu lá, ângulo entre dois vetores, a gente não considerava o módulo. Professor, e por que aqui a gente pode... A gente vai considerar o módulo. Porque, veja, o vetor normal a esse plano, N1, eu posso considerar tanto ele apontando para esse lado, como eu posso considerar menos N1. Ambos são vetores normais ao plano, tá? E todos os dois vão servir aqui para a gente fazer esse cálculo aqui do ângulo entre os dois planos. Então, por esse motivo, como eu tenho o mais e o menos, então, a gente coloca o módulo, beleza? Agora sim, vamos para os exercícios. Então, aqui nos exercícios, a gente vai fazer o seguinte, vai dizer a posição relativa, vai dar a interseção, caso a interseção exista, tá certo? E calcular o ângulo entre os planos. Então, olha só, foram dadas aqui as equações normais, né? De dois planos, ou a equação cartesiana. E aí, a gente tem que encontrar primeiramente os vetores normais. Então, olhando aqui para os planos, né, ó, quem seria o vetor N1, né? O vetor normal ao plano P1. Basta a gente olhar, né? A gente já aprendeu, basta olhar os coeficientes aqui do x, y, z. Então, é 2, 3 e 3. E os coeficientes do plano, o vetor normal ao plano P2, que eu vou chamar de N2, também só olhar aqui, né? Então, menos 4, menos 6 e menos 6. Pronto. Esses são os dois vetores normais. Bem, a gente já viu, né, que para determinar a posição relativa entre dois planos, o que a gente precisa saber é o seguinte. Esses vetores normais, eles são Li ou LD? E aí, a gente já aprendeu no nosso curso, né, que tem duas formas de a gente verificar isso. Ou a gente faz o produto vetorial, e aí, se o produto vetorial der igual ao vetor nulo, é porque os vetores são LD. Se o produto vetorial der diferente do vetor nulo, é porque os vetores são Li. Isso é uma forma. A outra forma, né, quando eu trabalho com dois vetores, é mostrar que existe um escalar, tal que um é múltiplo escalar do outro, né? Então, eu também posso mostrar o seguinte. Ou, pelo menos, testar, né? Se existe um x pertencente aos reais, tal que n1 é igual a x n2, né? Ou seja, um vetor é múltiplo escalar do outro. Se isso acontecer, se existir, os vetores são LD. E aí, se isso não existir, os vetores vão ser Li. E aí, tem uma forma bem simples da gente verificar isso aqui. Claro, a gente pode colocar aqui, ó, as coordenadas dos vetores, né? E observe o seguinte, ó. n1 é quem? É 2, 3 e 3. N2 é igual a x. n2 é quem? Menos 4, menos 6 e menos 6. Não é isso? Aí, a gente já viu que, para que eu tenha essa igualdade, eu tenho que ter primeira coordenada igual à primeira coordenada, segunda igual à segunda, terceira igual à terceira. E aí, se eu encontrar o mesmo valor de x em todos os casos, então, a gente tem que, de fato, os vetores são LD. Mas, olha só, a gente vai pedir uma licença matemática agora para a gente fazer de uma forma mais rápida e mais simples isso. Observe que eu tenho essa igualdade aqui. Ou seja, na prática, né, o que eu tenho que verificar é que se essa divisão aqui, aí você pode dizer, professor, que viagem é essa? Divisão entre vetores? É, de fato, isso aqui não existe. Mas a gente faz várias coisas aqui que não existem, né? Por exemplo, a gente calcula um determinante usando vetores, coisa que também não existe, matematicamente, né? Então, aqui a gente faz uma espécie de licença matemática só para a gente poder resolver isso aqui de uma forma mais fácil. Ou seja, na prática, né, eu iria montar aqui três equações e, de fato, basta eu dividir essa entrada por essa, essa por essa e essa por essa. Se esses resultados derem iguais, isso vai ser o valor de x, que é exatamente isso aqui que a gente está fazendo. Então, na verdade, a gente faz essa divisão aqui, ó. Então, eu vou pegar 2 dividido por menos 4. 2 dividido por menos 4. Depois eu vou pegar 3 dividido por menos 6. Depois eu vou pegar 3 dividido por menos 6. ou seja, isso aqui vai dar o quê? Simplificando aqui, vai dar menos 1 meio. Aqui também, menos 1 meio. E aqui também, menos 1 meio. Professor, o que é que significa isso aí? Isso significa que esse x aqui, ele é o mesmo nas três igualdades aqui. Ou seja, x igual a menos 1 meio atende essa igualdade. Agora sim. Isso aqui, como eu falei, é uma licença matemática, mas isso serve para a gente dizer que, logo, n1 é igual a menos 1 meio de n2. mostrando que esses vetores são ld. Então, mostrando que n1 e n2 são ld. Bem, se n1 e n2 são ld, a gente só tem duas situações, que é o quê? Ou os planos são paralelos, ou os planos são coincidentes. E aí, qualquer livro que você pegar, o que é que ele vai fazer agora? Vai escolher um ponto aqui no plano π1 e depois verificar se esse ponto está no plano π2. Mas tem uma outra forma da gente fazer, que é o seguinte, esse número aqui é justamente o que torna a semelhança. Então, olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar o plano, a equação do plano π2, certo? E vou multiplicar por menos 1 meio. Vou colocar assim. Eu vou pegar o plano π2 e vou multiplicar por menos 1 meio. Por quê? Porque olha só o que é que vai aparecer. Quando eu multiplicar isso aqui por menos 1 meio, isso não é o fator que deixa ele igual ao n1? Então, quer dizer que os coeficientes do x, y, z vão ficar iguais aos que estão aqui. Vamos verificar. Menos 1 meio vezes menos 4. Vai dar 2. Então, vai ficar 2x. Aí, menos 1 meio vezes menos 6. vai dar 3. 3 e... Agora, menos 1 meio vezes menos 6. De novo. 3e. Agora, menos 1 meio vezes 2. Vai dar 2 sobre 2, que vai dar menos 1. Pronto. Então, observe agora o seguinte. Observe que isso aqui é a equação do plano π2. Ela é equivalente. Porque eu só fiz multiplicar por uma constante. Então, continua sendo a equação do plano π2. Aí, observe, né? Que o que eu tenho aqui é exatamente igual ao que eu tenho aqui. mas o valor independente ele é diferente. Ou seja, isso quer dizer que esses dois planos eles estão em alturas distintas. Ou seja, eles são paralelos. Tá bom? Então, é dessa maneira que a gente pode fazer também. Logo, π1 e π2 são paralelos. pois você pode colocar assim, os valores de D são distintos. Beleza? Então, essa é uma forma que você pode fazer que eu acho que ela fica bem rápida e você só visualizando ali o fato dos vetores normais serem LD. Professor, mas, olha, eu sou, meu professor, ele não gosta muito dessas novidades, não. Então, como é que a gente faria do jeito tradicional mesmo? Bem, do jeito tradicional, o que é que a gente iria fazer? Bem, a gente verificou que os vetores são LD. Então, isso quer dizer que os planos são paralelos ou coincidentes. Então, vamos pra cá. A gente traz pra cá e diz π1 e π2 são paralelos ou coincidentes. Isso aqui é do fato dos vetores serem LD. Beleza? Como é que eu provo agora, professor? Agora eu vou pegar um ponto em π1. Aí, lembra, o plano, ele tem grau de liberdade 2. E o que quer dizer isso, professor Adriano? Quer dizer que eu posso escolher duas variáveis aqui. Então, por exemplo, eu posso, eu vou pegar assim, seja p1 pra ser esse ponto aqui, zero, zero. Ou seja, eu vou escolher x igual a zero e y igual a zero. Aí, eu venho aqui na equação do plano, x igual a zero e y igual a zero. Daí, a gente fica com o seguinte, 3z menos 5 igual a zero. Ou seja, a coordenada z é dada pela equação. Então, passo 5 pro outro lado, a gente tem 3z igual a 5 se somente xz é igual a 5 terços. Beleza? Então, esse é o ponto. 5 terços é um ponto que está no plano π1. Agora, a questão é, esse ponto pertence a π2? Então, π1 pertence a π2? É isso que a gente vai verificar. Como é que a gente verifica, professor? Tem aqui x, y e z as coordenadas. Eu vou jogar lá na equação de π2. Então, vai ficar, aqui é zero, zero, aí aqui é 5 terços, então vai ficar menos 6 vezes 5 terços mais 2. E eu quero verificar se isso aqui dá igual a zero. Se dá igual a zero é porque atende. Então, aqui vai ficar menos por mais é menos, eu posso dividir 6 por 3 dá 2, 2 vezes 5, 10. 10 mais 2 que dá igual a menos 8 que é diferente de zero. Isso implica, né, logo, π1 não pertence a π2 e π1 é paralelo a π2. A gente pode usar esse símbolo aqui para paralelo. Então, essa é a outra maneira que a gente poderia fazer, né, se não for observando, só pelas equações, se os planos são paralelos ou se eles são coincidentes. Aí fica a seu critério escolher qual a forma que você acha mais confortável. Vamos ver aqui mais outro caso. Então, olha só, ficou faltando outro item a gente calcular o ângulo entre os planos, né, mas no caso em que os planos são paralelos ou coincidentes, o ângulo entre os planos é igual a zero, tá bom? Então, olha só, nesse exemplo aqui vamos fazer um pouquinho mais rápido para vocês verem como é bem simples, ó. Então, o que é que a gente precisa inicialmente? identificar os vetores normais. Então, N1, quem é o vetor N1? 3, menos 1 e 3. E quem é o vetor N2 aqui? O plano normal, o vetor normal é o plano N2. 2, menos 2 terços e 2. Beleza? Então, se eu quero saber se eles são LI ou LD, olha só, eu vou fazer, nesse caso aqui, eu vou fazer N2 dividido por N1. Tanto faz ser N1 dividido por N2 como N2 dividido por N1. Então, de novo, né? Isso aqui não existe matematicamente, você dividir um vetor por outro. O que a gente está fazendo aqui é procurando saber se um é múltiplo escalado do outro ou não. E aí a gente pega, vai ficar 2 dividido por 3, menos 2 terços dividido por menos 1, então menos por menos fica mais, dá 2 terços, e 2 dividido por 3. E aí o que, agora sim, o que é que a gente tira disso aqui, professor? Como deu igual as 3 divisões, a gente tem, daí, isso quer dizer que N2, que é o que está em cima, é igual a esse valor que a gente encontrou, 2 terços de N1. Ou seja, como se eu estivesse passando o N1 multiplicando para cá, e aí só vezes o 2 terços, tá bom? Então, eu tenho que um é múltiplo escalado do outro, ou seja, esses vetores são LD, né? Então, mostrando que, mostrando que os planos, que os planos são, aí você pode colocar assim, π1 paralelo a π2, ou π1 coincidente com π2, para você economizar na sua escrita, você pode usar esses símbolos aqui, paralelo e coincidente, tá bom? Bem, e aí como é que a gente sabe, professor? Aí vamos fazer, quem foi o fator aqui que apareceu, né? Dois terços, ele está multiplicando quem? N1, então eu vou pegar aqui o plano π1 e vou multiplicar por esse valor, ou seja, dois terços vezes π1. O que é que isso vai aparecer para a gente? isso aqui vai aparecer para a gente, ó, dois terços vezes 3x, menos dois terços vezes y, menos dois terços, aí você, por que você está botando menos, professor? É dois terços positivo, beleza, dois terços, aqui menos por causa do menos 1 ali, aqui é mais, então mais dois terços vezes 3, menos dois terços vezes 9, esse menos aqui por conta desse 9 que está aparecendo aqui, igual a zero. Aqui simplifica, vai ficar 2x, aqui vai ficar menos dois terços de y, aqui vai ficar, faltou o z aqui, vai ficar mais 2z, e aqui 9 dividido por 3 é 3, 3 vezes 2, 6, menos 6 igual a zero, tá bom? Então, essa aqui é a equação de π1, porque eu só fiz pegar ela e multipliquei por uma constante, tá? Aí olha só, professor, mas deu diferente, deu igual não, aí tem que tomar cuidado, e por isso que eu coloquei esse exemplo, observe que aqui, ó, o valor constante, ele está depois da igualdade, e o que a gente está tratando aqui, ele está antes da igualdade, bem, se eu colocar esse menos 6 para o outro lado, ele vai ficar igual ao 6, vai ficar igual, então quer dizer que a equação de π1 é igual à equação de π2, tá certo? daí a gente tem que π1 coincide com π2, beleza? Simples assim, e nesse caso os planos são coincidentes. Vamos para mais um caso. Então olha só, nesse terceiro e último exemplo aqui tem um detalhe bem importante aqui que também agiliza o nosso processo, olha só. Bem, a gente já percebeu que a gente tem que encontrar os vetores normais, isso é o primeiro passo, né? Então eu vou colocar aqui o vetor n1, ele é o 6, 3 e menos 2. E o n2, ele é quem? Falta eu trocar aqui, né? Letra C. Ele é o 1, o 2 e o 6. Bem, a gente já percebeu que eu posso fazer n1 dividido por n2. Se eu for dividir rapidamente 6 dividido por 1, isso dá 6, 3 dividido por 2, isso dá 1 meio. Já deu diferente. Ah, professor, então os vetores são li. Exatamente. Então o truque é a gente não fazer aquele mesmo procedimento que a gente fez aqui agora. Por que, professor? Porque lembra que a gente quer nesse tipo de exercício encontrar a interseção. E aí nesse caso a interseção é a reta. E o vetor diretor da reta a gente já aprendeu que é, no caso da interseção, ele é justamente, né, o produto vetorial entre os vetores normais. Isso é a outra forma da gente verificar que esses vetores aqui são li ou ld. Então a gente agiliza nosso trabalho. Então a maneira que a gente vai fazer é fazendo o produto vetorial. Então, n1 vetorial n2, né, a gente já sabe que isso aqui vai dar diferente do vetor nulo porque a gente já viu que eles são li. e a gente coloca, a gente coloca, ó, i, j, k, e coloca as entradas, né, ó, 3, menos 2, 1, 2 e 6, né, é isso que eu falo, a gente calcula isso aqui e também matematicamente não teria sentido porque determinante ele é definido com entradas reais, mas funciona do mesmo jeito. Então, colocando aqui, né, a gente tem o seguinte, diagonal principal vai dar menos 2, j, aqui vai dar 18, i, e aqui vai dar 12, k. voltando, troco o sinal, né, aqui vai dar menos 36, j, aqui vai dar menos 3, k, e por último aqui vai dar 4, i. Então, o nosso vetor v, que é o vetor diretor da reta que a gente quer encontrar, vou colocar ele aqui, ele vai ser quem? 18, mais 4, e vai dar 22, i. Agora o j, menos 36, j, com menos 2, j, então, menos 38, j, e o k vai dar 12k com menos 3k, 9k. Aí responda aí pra mim, pra determinar a equação de uma reta a gente precisa de quê? De uma direção e de um ponto. Professor, como é que a gente acha um ponto aqui na interseção? Aí lembra, o plano, né, tem grau de liberdade 2, só que quando eu quero achar interseção, né, um ponto na interseção, esse grau de liberdade, ele cai pra 1. Então, se ele cai pra 1, isso quer dizer que eu posso escolher apenas uma variável, tá bom? Então, o ponto que eu vou escolher, eu vou escolher ele com coordenada z igual a 0, porque eu posso escolher, porque eu tenho um grau de liberdade de 1. Aí a gente volta pra lá e fica com o seguinte, 6x mais 3y igual a 0, x mais 2y igual a 12. Agora é resolver esse sistema 2x2 para encontrar a coordenada x e y. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui por menos 6, eu vou fazer por soma. Então, repito aqui a primeira, né, 6x mais 3y igual a 0, aqui vai ficar menos 6x menos 12y igual a menos 72. Então, somando aqui, 6x com menos 6x cancela, aqui vai dar menos 9y igual a menos 72. Então, y é igual, passa por menos 9 dividindo, isso aqui vai dar igual a 8. pra achar o valor de x, né, eu posso voltar aqui nessa primeira equação e substituir. Então, olha só, aqui inclusive eu posso simplificar por 3, né, pra facilitar, fica 2x mais y igual a 0. Agora, substituindo y por 8, a gente tem que, colocar aqui pra cima, 2x menos, igual a menos 8, né, já passando pro outro lado, vai negativo, implica que x é igual a menos 4. Então, qual é o ponto que tá, um ponto, né, isso aqui é um ponto que tá na interseção, é o de coordenada menos 4, 8 e 0. Então, como é que são as equações paramétricas aqui, desse plano? Se a gente colocar, né, ó, x, y, z, dessa reta, perdão, coloca as coordenadas do ponto, menos 4, 8 e 0, e aí as coordenadas do vetor diretor da reta, multiplicando aqui, um parâmetro, eu vou escolher a letra T, 22T, menos 38T, mais 9T. Falta agora a gente encontrar, o ângulo entre os vetores normais, que é justamente o ângulo entre os planos, mas aí, eu vou deixar como exercício pra vocês, coloque aí nos comentários qual é o valor. Lembra que a gente tem que usar o módulo, lá no produto interno, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que eu terei o maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. 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 Obrigado.